Nesta terça, 8h30 da noite, um momento decisivo. O que aconteceu com o skate da Julieta pra você cair, afinal? Como você sabe que o skate que eu tava em cima era da Julieta? Difícil. Mesmo depois de visualizar, você não respondeu. É porque eu tava falando com o Diego. Tá vendo? Aff, Romeu, tá chato isso já. Emocionante. A sua amizade vale muito mais do que qualquer vaga, qualquer... Acho bom mesmo. Últimas semanas de A Infância de Romeu e Julieta. A Infância de Romeu e Julieta.